Loves em O dia em que a Lara sumiu Parte 2 A A A A prima Vamos lá, vamos lá pro vídeo O que? Ah, eu vou devolver de rapidinho Gente, então Estamos Gente, lembrando Que o A parte de 2 É a prima irritante A irmã irritante Mas no fim Alguém se dá mal, né? Então vamos lá pro vídeo Ai gente Temos que achar a Lara Ela pode estar sumida Pois é Nicole Naquela Vamos ter que achar a Nicole Juntos Então vamos Vamos Ir na casa da Laura É bem perto da minha Na casa da Laura Oi Gente, não tá bugado Oi gente Vocês se voltaram? Então É que a gente tava querendo Ficar aqui na sua casa um pouquinho Tá, mas tome cuidado A minha irmã Como assim sua irmã? A Lula A Lula A Lula A Lula Ai, ela vai atrapalhar Não Ei, Lúcia Lúcia O que? Você faz Você faz um mel Um mel estragado pra ela comer Uma salmão Ok Posso tentar De noite Ok Quando ela for com Mestre madrugada aqui Ok Então Então amiga A gente tem que fazer um negocinho agora E Então vamos Obrigada Eu e a Lúcia Eu e a Lúcia passeamos por todos os lugares Enquanto o restante espelava lá fora Eu comendo Como sempre, né? Então a gente fez o mel Estragado e deu pra E deu Pra Lula Lula Oh, meu Deus do céu Irmã Tudo bem aí? Tá bem sim Nossa senhora Irmão Como é que você Você foi parar no banheiro Tô pulando de barril Ai, gente Tu viu Que do céu Tá, agora Vamos explorar a casa Olá Um gato falante Sou gatinha Meu nome é Laila Laila Prazer Eu sou Nicole E aquela desmaiada aí É a Lúcia Morri Então Então, amiga Eu acho melhor a gente sair daqui É melhor Não É melhor vocês passarem a noite É Que Eu tenho Quatro Pra vocês ficarem aqui, ok? Ok Depois de algum tempo Nicole chamou todos os seus amigos Para dormir junto com a Junto com a Nicole E a Lúcia E a Lúcia E a Laila Mas a Lula ainda continua no banheiro Então, eles foram sentar lá no quarto E depois Eles decidiram ir no Decidiram ir em vários quartos E depois eles Eles voltou a Até no Até no Até que um dia Eles foram dormir Até seus quartos E ficaram conversando Essa pista tem que estar aqui A gente vai achar Sério Sério? E como? Não sei Mas o que importa É que a gente vai dormir Verdade Vamos dormir logo Não sei vocês Mas eu vou dormir no sofá Eu vou dormir no quarto Pera aí Eu vou no mesmo quarto Que você, né? Continua Se quiser saber O que vai acontecer com a Lula E o que E o que Oi, gente Vocês Escolheram a Vocês escolheram Uma ótima Uma ótima opção Quem estava com a Laura Era sua irmã Lula Agora o que Vão Acontecer com a Com as Lols É Número 1 Laila Conta onde Onde a Laura Deve estar E ela está na floresta Babuina bolada Ou Opção número 2 A Nicole e Lúcia Se foram sequestradas Pelo 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 Uma mulher Esquisita E E E elas Arranjam um plano Para saírem Daqui E depois Procurarem a A A sua amiga Lara Ou Opção número 3 3 Todas as Lols Lols Acharam a Acharam a Sarah e a Samandra Para Estarem juntos A A A Lara E E depois Ainda por cima Eles vão Eles vão Acampar E A opção É de vocês Um beijo E tchau